Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de ar que dessa vez eu estou no mapa Valgueiro, pessoal. Cara, esse mapa que eu não entro há muito tempo, vocês podem perceber, cara, tem um número enorme de dinossauros rondando aqui, olha isso, sai aqui, senhor, meu Deus do céu, cara. E como vocês podem ver, pessoal, eu já tenho algumas criaturas que estão domesticadas aqui, cara, que eu domestiquei numa live, ó, há muito tempo atrás. E como eu estou dizendo a vocês, eu estou aqui no mapa Valgueiro, que sem dúvida nenhuma é um mapa que ainda está em desenvolvimento, mas eu creio fielmente que eles vão dar um jeito de adicionar esse mapa no ar, porque esse mapa é simplesmente lindo demais, é enorme e pasmem, pasmem, eu acho que esse mapa tem sérias chances de desbancar o Ragnarok. Cara, e para desbancar o Ragnarok, que é um mapa sensacional, precisa ser um trabalho muito bem feito. É, eu estou andando aqui porque eu sei, eu acho, na verdade, que para lá tem algum outro Carnotauro que eu estava domesticando na live, que como eu falei para vocês, há muito tempo eu fiz essa live e depois nunca mais entrei no Valgueiro, então vou dar uma verificada para ver se esse Carnotauro ainda está lá. Se não, deixa quieto. E cara, olha só, olha só esse Parasauro Vermelho, sério, Parasauro Vermelho, que evento que é? Não é mais o evento dos dias dos namorados do Valentine's Day, não sei porque que ainda está spawnando alguns dinossauros na cor vermelha, só se tem algo que eu não estou sabendo. Mas cara, simplesmente esse mapa é incrível, é muito, muito lindo, meu Deus do céu, toma cuidado, William. E é o seguinte, pessoal, opa, olha esse ovo aqui, ovo dinossauro, tá, mas não vou pegar. E é o seguinte, pessoal, como vocês podem ver no título, está travando um pouquinho aqui, eu estou aqui para procurar dinossauros do Jurassic Park, sim, o meu intuito aqui é refazer o Jurassic Park de uma maneira simbólica, tá? Eu vou logo falar para vocês que é algo simbólico, pretendo domesticar as criaturas do mod Jurassic Park Expansion e colocá-los nos cercados que tem no modo Jurassic Park, se não me engano, esse é o nome do mod. Então é algo, é só pegar dinossauros e colocá-los dentro das jaulas, é isso que eu vou fazer. Vou fazer um zoológico, para ser mais sincero, vamos fazer um zoológico de dinossauros com os dinossauros do Jurassic Park. Então é isso, pessoal, que eu vou fazer. Eu já tenho algumas criaturas ali, cara, olha esse Triceratops. Cara, azul! Mano, que coisa linda, velho do céu, mano! De onde está, viram esses dinossauros tão lindos! Cara, eu preciso domesticar esses dinossauros lindos, vou fazer isso em off, tá? Primeiramente eu tenho que transportar todos esses dinossauros que eu tenho já domesticados para o lugar certo. Olha isso! Cara, só dinossauro lindo, eu não sei porquê, cara. Será que eu perdi alguma coisa, algum evento, me avisaram? Ô Wildcard, vocês me avisaram? Olha o Brontossauro Azul! Ô Wildcard, você não me avisou de algum evento de dinossauros spawnando com cores diferentes? Mano do céu, olha isso, coisa linda o Brontossauro Azul! E bom, pessoal, este aqui é o meu cafofo, meus animais já estão aqui, entre aspas, organizados. E esta caixa de fósforo aqui é o alvo que eu chamo de lar aqui no valgueiro. Olha a volta que eu estou fazendo para poder entrar no meu cafofo, pessoal. Mas é bem organizado, deixa eu acender a luz aqui, obrigado. Mas é bem organizado, pessoal, apesar dos pesares, né? Bem organizadinho. Nossa, eu não tinha visto que era a pata aqui do estegossauro, era o joelho do estegossauro. Então aqui, apesar de parecer, pessoal, ser bem simples, é bem funcional. Tenho tudo o que eu preciso, já está aqui. Muito legal, né? As caixas que ficam uma em cima de outras caixas do Structure Plus, né? Você tem essa possibilidade. Eu acho até melhor você fazer isso do que ficar com aquele guarda-volumes enorme. Tem 30 espaços, mais 30, mais 30 aqui embaixo já dá o guarda-volume. Bom, e hora de procurar agora os dinossauros, pessoal. Hora de procurar os dinossauros do Jurassic Park. E eu vou trazê-los à primeira instância, eu vou trazê-los aqui para essa ilha, que é uma ilha pacífica, né? Apesar de ser pequena, é uma ilha pacífica. E eu vou procurar esses dinossauros e vou trazê-los para cá até eu achar um lugar bacana para a gente fazer a mudança, um lugar mais plano, né? Para a gente fazer a mudança. Inclusive, se algum de vocês joga no mapa valgueiro e sabe de um lugar melhor, um lugar bem plano, bem tranquilo para fazer o zoológico, eu também aceito a sugestão, tá bom? Tem alguns dinossauros aqui, mas nenhum deles se parece com os dinossauros do mod Jurassic Park, né? Eu não sei se eu teria que ter colocado ele como top na minha lista, no meu topo de mods. Talvez sim, cara. Talvez eu tenha que reformular e por isso eles não apareceram. Eu já dei um Destroy Wild Dinos para ele desbugar o spawn, né? Para quem não sabe, o spawn é bugado quando a gente põe. Eu estou ficando desidratado. Sério, mano? Acabei de chegar, velho. Acabei de chegar da água e já estou desidratado. E aqui tem mais ruínas, cara. Olha, mais outras ali. Cara, Raptor. Nossa, velho. Que susto. É, está fugindo? Ai, meu Deus do céu, velho. Dá, vem. Nossa, 135. Vem, vem logo, vem logo. Eu espero que sejam só esses. Meu Deus do céu, vou dar o fora, mano. Não vou ficar esperando não para matar eles. Prendi e vazei, mano. Prendi e vazei. Tem Parasauro aqui e os Raptores ali vocês viram, né? Não são Raptores do mod. Não são Raptores do mod. Talvez eu realmente tenha que deixar esse mod como prioridade. Estou pulando aqui, vazando. Cara, deu um perdido nos Raptores. Duvidas me acharem. Duvidas me acharem. Tem Brontossauro aqui. E eu não estou vendo mais nada não, velho. Pisseratops, todas as criaturas aqui são normais. Galilinho. Opa. Meu Deus do céu. Calma, William. Calma, come primeiramente os negócios. Vocês estão ouvindo? Tá, eu estou... Meu Deus do céu. Olha isso aqui, ó. Captores. Aí ele assorna. Tá, eu vou esperar o resultado da briga aqui, cara. Ai, meu Deus. Tá, ele não consegue subir. Ai. Caramba, o Brontossauro. Cara, o Brontossauro me deu um golpe com a calda. Eu vim parar aqui em cima, mano. Infelizmente, acho que aqueles Raptores morreram, né? Com o golpe da calda do Brontossauro. Nossa, me levou lá... Lá pra cima, mano. Opa, peraí. Pera, talvez não. Deixa eu ver. Galilinho. Nossa, Galilinho vem com tudo aqui pra cima de mim, cara. Calma, Brontossauro. Meu Deus, não. Tem Raptores ali ainda. Tá, corre, William. Sai, sai, sai. Sai de cima. Ai, meu Deus do céu. É o golpe da calda. Ai. O que que eu fiz, velho? Tá, eu consegui spawnar a próxima. Essa área aqui tá cotada como área fácil. Olha os Raptores que eu tinha prendido ali, ó. Que isso, meu Deus? Não. Meu Deus do céu, que isso? Senhor. Nossa, meu pai. Ai, meu Deus. Que que trouxe esse? Corre. Parasauro, me ajuda. Olha o Parasauro ali, velho do céu. Meu Deus do céu, cadê ele? Cara, que dinossauro é esse, mano? Nossa, cara. Ele acabou com o Parasauro com uma facilidade. Ele vai caçar os brotos? Ai, mano, eu não acredito, cara. Deixa eu correr, mano. Deixa eu correr. Vai, 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 vai. Cara, o que que é aquilo, mano? Eu tô encafufado, cara. O que que é que é aquele? Não sei, mano. Melhor ir embora. Melhor ir embora, depois eu descubro. Cara, mas já quero. Já quero aqui. Ele vai ser um dos primeiros que eu vou pegar, cara. Eu só vi a sombra dele aqui, tá ligado? Cara, aquilo é o que eu tô pensando. Aquilo é o Brachiosauro. Será que aquilo é o Brachiosauro, mano? Será que isso eu não posso nem falar em Brachiosauro? Que eu já lembro da cena triste do Fallen Kingdom. Meu pai amado. Tá, minhas coisas estão ali. Cara, é Brachiosauro! Que louco. E os raptores ainda estão ali? Você tá zoando com a minha cara? Eles estão presos na pata do Brachiosauro. Tá, então é o seguinte. Eu preciso pegar minhas coças rapidamente. Desce aqui, senhor. Tem galimimo por ali. Se eu der sorte, eu consigo deitar os dois. Mas eu tenho que ser rápido. Eu preciso ser rápido e torcer pra que eu não tome nenhum golpe com a cauda de nenhum Brontossauro. Tá, cadê o negócio? Ah, tá pra cá. Tá, eu tô ouvindo. Tá, devagar. Tá, eu tô ouvindo eles... Tá, meu corpo tá aqui. Intacto. Nenhum predador subiu aqui pra devorar o meu corpo. Tá, beleza. Então, deixa eu pegar aqui. Beleza. Maravilha. Então, é o seguinte. Eu tenho algumas coças aqui pra colocar de volta no meu inventário. O que é isso aqui? O que é mais? É isso aqui. Não, isso aqui não. Isso aqui fica. Deixa eu ver o que é mais. Isso aqui eu tenho que colocar. Isso aqui eu também tenho que colocar. Troca. Obrigado. É toque. Toque que eu tenho. E é claro que eu preciso pegar minha roupa. Eu tenho que matar alguns dinossauros pra fazer roupas melhores também, né? Tá, vamos lá. Eu vou tentar não gastar a bolhadeira. Porque a bolhadeira aqui é só caso eu realmente precise. Cadê os raptores? Jurava que eles estavam por aqui. Ai, mano. E agora? Tá, eles vazaram. Será? Que isso? Ai, meu Deus! Que isso? Que isso? Timor fodonto do Jurassic World. Ai, já vi que eu vou ter dor de cabeça com esse negócio. Vê se que esse Timor fodonte era bonzinho. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio de construir no Jurassic Park. Ai, ai. Tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. É claro, se inscreva no canal. Mas a qualquer momento você pode ver eu respawnando aqui e que a força esteja com você sempre. É claro, se inscreva no canal. Tchau, até aí. Deixa o like.